As sílabas Vamos aprender, pessoal! Canal Educar Sempre! E hoje nós vamos aprender as sílabas da letra N. Muito bem! Vamos nessa! N com A faz na. Ah! Podemos escrever... Nariz! Olha só o nariz dessa rena, como está bem vermelhinho! Pessoal, você já sabe que toda letra fala, não é mesmo? Qual é o som que o N faz? Vamos aprender? N com I. N com I. Muito bom! Vocês aprenderam muito rápido! Vamos para as sílabas! N com A. Na. Podemos escrever... Nadar! Nadar! Quem aí gosta de nadar, hein? N com E. Né. Podemos escrever... Neve! Olha só o meu boneco de neve! Aprender é muito bom! E vocês aprenderam bem rápido! Parabéns! Próxima sílaba! N com I. N com I. Podemos escrever... Ninho! Ninho de passarinho! Ninho! N com O. Ninho de passarinho! 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 Cheio de estrelas N com U Nu Podemos escrever Nuvem Bem branquinha Feito algodão Vamos recapitular? Repitam comigo N com A Na N com E Né N com I Ni N com O Nó N com U Nu Muito bem! Vamos agora As formas da letra N Ela pode ser escrita De muitas formas Como neste exemplo Que estou colocando aqui pra vocês Aprenderam? E esse foi o vídeo de hoje pessoal Se você gostou Não esqueça de deixar o seu joinha Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito Compartilhar este vídeo Para chegar a muitos amigos E deixar nos comentários O que você achou de aprender a letra N Até o próximo vídeo pessoal! Tchau!